Fala pessoal, beleza? Meu nome é Mário Paiva, programador de kit e bordados. Nesse vídeo, iremos tirar uma dúvida de um dos nossos telespectadores, que tinha comentado no YouTube. Eu achei bem razoável o comentário e também uma dúvida simples, que dá para ser tirada rapidamente, mas precisa, em muitos dos casos, sobre o P-Design 11. O nosso telespectador, a nossa telespectadora, ela disse que como a gente salva dentro do P-Design 11 um arquivo onde o cliente, quando eu vou entregar esse arquivo para o cliente, ele não tem acesso às propriedades do nosso design. Por que a preocupação? Primeiramente, é a segurança do design. Vamos supor o seguinte, que você desenhe um certo design de bordado para um determinado cliente, e esse cliente consiga ter acesso às propriedades do design, e acaba modificando algo, e depois fala que o programador errou na matriz, ou qualquer coisa do tipo, vamos dizer assim. Então, para ter essa segurança que a sua matriz foi entregue, e as propriedades não podem ser modificadas, as propriedades originais da matriz não podem ser modificadas, você tem um método de salvar dentro do P-Design 11, onde você vai garantir essa segurança. É claro que toda matriz pode ser editável, você consegue modificar ela para se tornar novamente um arquivo editável. Mas só que as propriedades originais não serão as mesmas. Quem é programador sabe disso aí. Então, para um cliente final, você não deixar essa propriedade em aberto, é muito bom. Por quê? Porque quando você constrói uma matriz, você constrói dentro de uma estrutura, dentro de um pedido, dentro de um design, onde você está vendo e testando a cada momento os seus pontos. Você modificar isso aí, você vai modificar toda essa estrutura do design. Só antes de começar, deixa eu dar um recadinho aqui. Se você não é membro do nosso canal, eu faço o convite aí para você se tornar membro. Como que eu se torno membro? Abaixo de qualquer vídeo do Kit Bordado, tem um botãozinho escrito Seja Membro. Clique lá, ajude a gente. O YouTube cobre um valor bem baixo aí, pelo tanto de conhecimento que vocês vão receber dentro do nosso canal de membro. Note que aqui eu estou mostrando alguns vídeos que nós temos aqui dentro do nosso canal de membro. Se eu não me engano, agora atualmente nós devemos ter mais de 60 vídeos. Então são vídeos, são cursos completos que nós temos lá, tanto do Embiurdo como do Pdesign. Então vamos lá para o nosso Pdesign 11. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um design qualquer aqui, só para a gente poder mostrar a você o que eu estou querendo lhe mostrar e lhe ensinar para que você aprenda e execute. Quando você cria um design em qualquer software de bordado, você tem que ficar atento ao seguinte. Existem dois tipos de arquivos gerados no software de bordado. Isso aí você define. Uns já geram esses arquivos automaticamente, outros você precisa gerar ele manualmente. No caso do Pdesign 11, você precisa transformar esses arquivos, esses padrões de arquivos. No caso do Embiurdo, a partir do momento que você joga o arquivo, você cria o arquivo, você vai enviar para o editor, para você ver esse arquivo e fazer algumas modificações finais. Ele já cria automaticamente. Então vamos lá. Vou criar uma forma qualquer aqui. Deixa eu desenhar um joia. Desenhei um círculo. Vou desenhar agora em início, vou vir aqui em formas, vou desenhar um outro objeto qualquer. Vou desenhar esse símbolo aqui. Vamos modificar a cor dele. Para a gente poder diferenciar. Tá bom? E o controle também, vou deixar aqui um ponto corrido. E vou deixar aqui na cor amarelo. Só para a gente poder diferenciar. Então vamos supor que o cliente pediu esse design para você. Esse design aqui, eu tenho total controle nas suas propriedades. Por quê? Porque eu estou criando. Como que eu sei disso aí? Se eu clicar em qualquer uma das partes de bordado, eu posso vir aqui em atributos. Em atributos de costura. Nesses atributos, eu tenho aqui a costura de linha. Que nada mais é do que as configurações, os atributos, as propriedades de contorno de qualquer design que você criou dentro do Pdesign11. E logo abaixo eu tenho os atributos de costura de região. Que são os pontos de preenchimento. Então eu posso modificar isso aqui de acordo ao achar melhor. Então vamos supor aqui, eu vou clicar aqui na árvore. Não vou deixar no círculo, é melhor para vocês entenderem. Então eu tenho aqui a largura do zigue-zague, que é o caso aqui do nosso contorno, que é a costura de linha. Está com 3,8. Vamos supor que eu queira diminuir essa largura. Eu vou diminuir aqui e vamos deixar aqui com 2,5. Veja o que vai acontecer. Ele já diminui o nosso contorno. Eu posso mudar a densidade também. Vamos deixar aqui com 2,5 também. Ele vai ficar uma densidade mais solta, com os pontos um pouco mais soltos. E assim por diante. Posso mudar os cantos, assim por diante. Não vamos entrar em detalhes sobre toda a configuração. E o mesmo posso fazer aqui na costura de região. Eu posso definir aqui a subcostura, que nada mais é do que o nosso ponto de apoio. Que é o ponto que vai criar uma camada de ponto para ser bordada. Ou a camada de preenchimento para os fios não soltar. Continuando aí. E posso mudar a direção aqui do meu bordado. Da direção do nosso preenchimento. Note que mudou a direção. E assim, vários tipos de atributos que você pode acessar aqui. Então aqui você já notou o que eu estou querendo mostrar para vocês. Que vocês têm acesso total a todos os atributos. A todas as propriedades durante a criação. Então este arquivo aqui, este design seu aqui, ele é um padrão editável. Ou seja, você tem todo o acesso total a todas as edições do ponto. Então você está livre para fazer essa edição. Então quando você faz o seguinte. Você quer salvar essa imagem aqui. Esse design aqui. Você vem na flor roxa. Você vem e clica aqui em salvar. Vamos aguardar o programa responder. Vamos aqui em salvar como. Que é melhor. Porque eu acho que eu já tinha salvo o anterior. Que ele chamou matriz editável. Então vamos colocar aqui. Matriz. De edição. Eu não utilizei o C cedilha. Para não dar problema. Lembre-se toda vez que você vai salvar. Qualquer arquivo. Procure evitar utilizar C cedilha. Esses caracteres especiais aí. Porque o software de bordado geralmente. São muito sensíveis. A alguns nomes que possuem caracteres especiais. C cedilha. O tio. Tá. Então vamos clicar aqui em salvar. Matriz de edição. Joia. Salvei. Então quando o cliente. Você enviou. Essa matriz para o cliente. O cliente vem lá. Tem as vezes um P design 11 lá. E quer fazer alguma modificação lá. Ele vai pegar a sua matriz. Vai abrir a sua matriz. Vai clicar lá. Vou colocar aqui matriz de edição. Clicar em abrir. Ele vai abrir a mesma matriz sua. Quando ela clicar aqui na sua matriz. Ela vai ter acesso a essas propriedades que você ajustou. Vamos supor que essa matriz seja uma matriz mais refinada. Com muito mais detalhe. E você criou em cima de uma estrutura. Que é para ser dessa forma. Ela não pode ser modificada. O seu cliente vai. Ou um curioso. Vamos dizer assim. Vai tentar mexer na matriz. E modificar ela. E saindo fora do padrão original que você entregou ao cliente. Então isso não é uma coisa muito legal. Então você quer entregar para o seu cliente. Uma matriz que é um padrão. Onde ele não tem acesso a esses atributos aqui. Onde ele não possa mexer. Ah, mas ele pode mexer em outras coisas dentro da matriz. Ele pode sim. Mas a estrutura da matriz. O padrão de estrutura da matriz. Ele não consegue mexer. Salvo em alguns casos. Que é um programador. Vamos supor que um cliente seja um programador. Ele tem acesso a algum software. Que consegue sim chegar a estrutura da matriz. Mas não na estrutura original. Mas consegue sim burlar algumas limitações. E conseguir modificar algumas estruturas. Mas não é a original que você criou. Então continuando. Mas nesse caso aí. Você não vai estar criando uma matriz para um programador. Porque o programador já sabe criar. Então não tem coerência. Então para o cliente final. Que não cria matriz. Mas que talvez seja um curioso. Para não mexer na sua matriz. Você vai salvar dessa forma aqui. Como que eu faço então? Comprometo tirar esses atributos aqui. Do meu cliente final. Para que ele não mexa nos meus atributos originais. Por uma questão de segurança. Ou por outras questões aí. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar aqui. Clicar. Selecionar arrastar. E soltar. Vou selecionar os dois designs. Quantos designs. Não importa quantos designs tiver aqui dentro da sua área de trabalho. Selecione todos eles. Você vem depois. Após sair. Vem início. Vem aqui em agrupar. Em agrupar. Clica em agrupar. Feito isso aí. Eu agrupei o nosso design. Mas note que ainda continua com os atributos. Então o que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que vir aqui. Quando eu agrupei. E ele está selecionado. Eu venho aqui no menu forma. Ele aparece essa menu forma. Que eu criei essa matriz. E vem aqui em converter para pontos. A partir do momento que eu converti para pontos. Eu tirei a propriedade dele. Do cliente. Conseguir acessar as propriedades da minha matriz. Se eu vir aqui em atributos. Eu não consigo acessar o atributo. Eu acabei tirando o atributo. Deixa eu vir aqui em visualizar. Atributos. Vamos ver onde ele está. Atributos de costura. Vamos clicar novamente. Ele está oculto aqui. Na realidade ele está aqui. Ele ficou oculto. Vou deixar ele aqui. Junto. Um joia. Está aqui. Ele então consegue acessar os atributos de costura. Por quê? Porque eu modifiquei o padrão dele. Eu tirei do padrão editável. Que é chamado de padrão de trabalho. E modifiquei ele para padrão de bordado. Que é chamado arquivo de bordado. Então. Se eu vier agora. E selecionar ele. Ele não vai estar mais ativo. Porém agora eu vou salvar essa matriz. Aqui que tem um pequeno probleminha. Na hora de você salvar. Modifique. A maneira de salvar. Porque se você salvar. Com o mesmo nome. Com as mesmas características. Ele vai pegar essa matriz original. Que era editável sua. E vai subscrever em cima. Ou seja. Ele vai salvar nesse padrão. Que não é editável mais. Então. Nesse caso aqui. Como eu vou salvar novamente. Eu quero salvar. Num arquivo diferente. Eu vou vir aqui em salvar. E salvar. Eu vou clicar em salvar como. E em salvar como. Eu vou modificar o nome. Não é mais uma matriz de edição. E sim. Uma matriz de bordado. Tá. O nome. Você pode colocar o que você desejar. E tá. Só estou colocando para redirecionar vocês aqui. Clicar em salvar. E joia. Cliquei em salvar. Agora sim eu tenho a minha matriz de bordado. Como que eu sei disso aí. Eu vou abrir ela. Vamos clicar aqui. Em novo. Criar um novo arquivo. Joia. Vou clicar aqui. Na nossa abrir. Vou vir aqui em matriz de bordado. E clico em abrir. Joia. Vou clicar sobre ela. Note que eu clicando sobre ela. Eu não tenho padrão mais. Eu não consigo mais. Ter acesso aos atributos dela. Tá. Então ela fica original. Nesses atributos. Nesse padrão de bordado. É esse o tipo de arquivo que você deve enviar para o seu cliente. Tá. É o padrão de bordado que eu acabei de fazer. Ah, mas o cliente de repente chegou lá. O cliente falou assim. Ah, eu queria aumentar um pouco mais essa. Essa. Esse símbolo aqui. Como que eu. Teria como você aumentar para mim. Aí sim você vai ter acesso ao seu arquivo de trabalho. E fazer esse procedimento tudo novamente. Vamos fazer o seguinte aqui. Vou clicar aqui. Vou abrir novamente. Agora eu vou abrir a matriz de edição. A matriz de edição. Vou clicar em abrir. Joia. Na matriz de edição. Se eu clicar aqui no nosso símbolo. Eu vou ter aqui os nossos atributos. Joia. Eu posso aqui. Vim aqui e modificar ele. Modificar os seus pontos. Eu vou ter total acesso. Porque eu estou com o arquivo de trabalho. E na hora de salvar. Eu faço a mesma coisa. Eu vou salvar novamente. Para reenviar o cliente. Eu seleciono ele. Os dois. Vou vir aqui. Início. Vou agrupar. Agrupo. Vou vir aqui em salvar. E salvar como. Eu vou salvar. Opa. Deixa eu esqueci. Ele selecionado. Eu tenho que vir aqui em formas. Em formas eu vou converter para pontos. Converto para pontos. E vou vir aqui novamente. No menu. Vou salvar como. E em salvar como. Eu vou dar um outro nome para ele. E vou enviar essa matriz para o cliente. Então é assim que funciona. As conversões aí. De pontos de trabalho. E pontos de bordado. Para você enviar ao seu cliente. Vamos ver. As nossas. Nossa diferença. Vamos criar aqui. Uma. Um círculo. Semelhante. Só para vocês entenderem. Então qual que é a diferença. Quando eu clico aqui. Na minha. Na minha. No círculo que eu acabei de criar. Que é um padrão de trabalho. Eu vim aqui na seta de selecionar. Se eu clicar sobre ele. Note que eu posso deformar. A minha. A minha. Meu design. E assim por diante. Agora se eu fizesse a mesma seta. E clicar sobre um arquivo de bordado. Veja o que vai acontecer. Note que ele vai transformar em bastante pontos. Micro pontos. Cada pontinho disso aqui é um ponto de bordado. Você não consegue ter as mesmas propriedades. Que o arquivo original. Então essa é a grande diferença. Tá. Só lembrando que te traz uma segurança. Tá. Mas. Em alguns casos. Né. A pessoa consegue converter isso aí. Joia. Então gente. Não vamos estender mais esse vídeo. Tá. Se você não é inscrito. Se inscreve em nosso canal. Né. Dá o seu joinha. Que a gente precisa muito do seu joinha. Para que esse vídeo. Seja. Seja mostrado. Que o YouTube. Ele tem os seus robôs. Que de acordo. Você vai dando o seu joinha. Que você vai comentando. Ele vai sendo compartilhado. Ele vai sendo enviado para mais pessoas automaticamente. O YouTube entende que é um vídeo relevante. E nos ajuda também. Tá. Então se você gostou desse vídeo. Dá o seu joinha. E se inscreva aí. E quer alguma coisa mais específica. Especial. Entre no nosso canal. Seja membro. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.